Formado em outubro de 1915 na então cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, o grupo desportivo Mafil, que em 2015 decidiu abandonar o campeonato da cidade para se reestruturar, já trabalha com os olhos postos nas próximas edições de Moçambola, prova máxima da modalidade no país. Para o efeito, Zé Nadine Molungo, treinador principal deste emblema, conta como tudo aconteceu. Mafil tem ambições. Primeiro, organizou-se, reestruturou-se, fez o que fez, temos instalações, que muitas equipes grandes com renome aqui neste país não têm as condições como Mafil, temos de estruturas, temos do clube, campo, há muitas equipes aqui na cidade e não têm isto. Então, isso é sinônimo que o Mafil tem projeto, mas primeiro ele quer ir lá com bases sustentáveis, que é potenciar o jogador, ir lá com os jogadores com qualidade, que esses jogadores possam um milhão de igual com os outros, sem reservas. É o que o Mafil quer, não ir para depois voltar sem bases nenhumas. Então, o Mafil não quer isso. A razão pela qual o Mafil ficou muito tempo fora da alta competição, agora voltou já com o futebol sênior para poder chegar lá, porque tem bases sustentáveis para poder aumentar os seus desejos e a sua ambição. Temos quase todos os escalões, a partir de junho até infantis. Temos todos, mas todos temos a trabalharmos em termos de potenciar os mesmos jogadores para subir com bases sustentáveis para outros escalões. Porque não vale a pena, não adianta a gente ganhar títulos na formação, mas não temos qualidade de jogadores. Então, nós preferimos não ganhar títulos, mas ganharmos jogadores para o futuro do clube. Zé Nadine Molongo, pai do defesa moçambicano Zé Nadine Júnior, revela que optou pelo projeto do Mafil, porque alguns clubes que militam no Moçambola não oferecem a organização que este emblema apresenta. Molongo revela que, em alguns casos, os treinadores recorrem a afinidades para poder celebrar contratos, prática com que não se identifica. Não tenho paciência para essas coisas, não ando nesses clubes. Já teve muitos convites desses clubes grandes de Moçambola? Não, nem tanto, não é? Nem tanto, só onde que eu estive no Machacan, não é? Porque quando houve essas coisas, eu treinei um bocadinho, vi muita coisa má e suja. Então, fui para a Estrela da Beira e ida aí. Treinei o Faro Vé de Pemba e ida aí. Então, por que eu vou andar aí, mas talvez já me arriscaram nessas equipes, sabendo que aqui você só treina quando tem padrinho, quando não tem, não vai. Então, eu prefiro ficar aí no meu canto, treinar formação, treinar. Onde que me alegra? Fico feliz em treinar formação, treinar miúdio. Sinto a potenciar a eles, para poder servir os outros que estão em condições também de receber, quando tiverem qualidade para receber esses jogadores. Os jogadores de uma filha trabalham para alcançar os planos da direção, uma das quais a ascender à prova máxima do futebol nacional. Alcançar o campeonato da cidade, como os demais são as taças nesse caso, e ser campeão pelo má filha. Todos os jogadores sonham, eu sonho em sair do país, jogar fora, mas em primeiro lugar, jogar em uma das equipes mais grandes da cidade. Qual seria? Machaghen. Por que é que machaghen? Porque sou da formação do machaghen, nesse caso. Sonho em jogar pela seleção. Espero subir divisão e evoluir mais, para ajudar mais o clube. Jogar fora do país, nas equipes grandes, marcar mais golos pelo clube, má filha primeiro. O grupo desportivo Má Filha celebrou, a 15 de outubro deste ano, 105 anos de existência.